E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao sétimo vídeo de Dishonored, esse vídeo aqui eu vou trazer 110% para vocês dessa missão, então alguns walktools assumem que a missão acaba assim que começa a outra, aparece os status e aí assim que você já vai para o loading e o Samuel, no caso das missões passadas, leva a gente até o Round Pits Pub, já seria o começo de uma outra missão, mas eu considero como essa parte aqui que ele nos traz para a área da missão em si, até pelo fato de melhor me organizar, já que eu estou gravando tudo, agora que eu gaguejo, puta merda, fazer 5 anos, já já tem 5 anos que eu estou fazendo vídeo para o Youtube e nega gaguejo, e aqui eu vou abordar para vocês todas as localizações dos amuletos de osso, os Bonnie Charms, todas as runas e todas as pinturas, a única coisa que eu não trago na sua totalidade é o ouro mesmo, por que eu não trago o ouro? Aqui vocês já viram as localizações, missão secundária, aqui está falando sobre quanto mais gente a gente mata, isso daí vai afetar totalmente a cidade, quanto maior o caos, mais gente doente e mais rato, não vai achando que isso não vai te prejudicar, porque vai, tem área que você vai ter que enfrentar os dois e quanto maior o caos, maior vai ser a dificuldade. Então falando só para resumir o negócio do ouro, o meu estilo de gameplay que é um estilo totalmente furtivo, pelo menos eu tento, eu evito bater de frente o máximo possível, esse aqui vai dormir com o peixe, é legal que você pode fazer isso que não conta como kill, ou conta, ah não, conta sim, é que esse daqui está como hostil, não está como inocente, é verdade. E aí por exemplo, você está vendo, aqui eu matei esse, nessa área aqui já teria mais 3 ou 4 guardas, e aí você ia pegar o ouro de todo mundo, e pelo fato de eu estar sempre evitando esse confronto direto, eu acabo não pegando tudo o ouro, mas eu mostro para vocês o resto na sua totalidade, né? E agora eu peguei a mania de falar a totalidade, vai ser foda. Tem um amuleto aqui em cima, mas eu já vou dar uma dica para vocês, não entra nesse beco aqui, primeira coisa, você vem aqui para cima, e aí você fica de olho aqui da esquerda que vai ter um assassino te esperando, aí você fala, ah um só, beleza, não é não, são 3. Tem um assassino aqui, que eu vou tentar pegar ele na surdina por aqui, é surdina o nome mais correto? Por favor pessoal, não fique nervoso, tá? Vocês podem corrigir à vontade. Eu vou tentar pegar o cara por trás ali, tem que prestar atenção galera, porque, deixa eu ver, vou tentar pegar ele com o mata leão, acho que vai dar. E ó, lá em cima, que está escrito, onde está escrito Golden Cat, é onde já tem, olha lá, que não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu guardar o cara aqui, ali já tem mais um assassino, e eu tenho que me lembrar porque são 3, onde vai estar o terceiro? Olha lá, tá vendo? Ali tem mais um, olha lá, acho que agora deu para ver certinho. Ih, me viu, ah, era ali, eu estava pensando onde já está o terceiro, mas está ali. Provavelmente ele vai se teletransportar para cá, deixa ele vir que ele vai esperar com uma... Vem aqui, isso, gênio. Não morreu? Eu estou jogando no Very Hard, se o pessoal, eu não sei se nas outras dificuldades funciona dessa forma também, mas por exemplo, se o inimigo não tiver noção que a gente está ali, a gente atira uma vez só, já é o suficiente para matar o cara. Que não foi nesse caso aqui, mas agora ele já era. Uma vez só, qualquer tipo de dardo se apaga, principalmente os dardos do sono, tá bom? Que eu vou deixar esse puto dormindo, viu? E aí, o que acontece é o seguinte, se ele te ver, você for realmente para o combate frontal, usando a arma, a besta, você vai usar 3 dardos, na maioria dos casos. Isso no Very Hard. Aqui você já vai ter a localização de duas blueprints. Como eu estou só com 200, porque eu gastei tudo comprando dardo da porra toda, eu vou comprar essa daqui, não tem volei, mais ou menos, o pessoal pode pausar. E depois eu volto aqui para pegar a segunda, se eu lembrar, né? O pessoal tem que prestar bastante atenção, que eu estou meio viciado nisso aqui. Então, às vezes, pode ficar muito rápido. É, acho que aqui, essa é a única forma de subir ali mais rápido mesmo, né? Vocês sabem que eu espero a minha barra de mana voltar, porque para não gastar mesmo a barrinha de mana, mesmo eu tendo acesso a vários, eu sou muito mão de vaca. Eu vou usar um dardo do sono aqui, porque aquele cara ali é doente, e não precisa matar o cara, né? O cara está fazendo nada para a gente aqui, é mais uma armadilha, mais duas. Aqui é mais um para reverter o sistema a nosso favor. Já vocês vão ver do que se trata isso de reverter o sistema. Eu não digo que eu vou mostrar o uso da armadura, da armadura, da armadilha, mas isso de reverter o sistema eu vou usar sim, porque combina com o meu estilo. O que não combina com o meu estilo é tudo aquilo que for para bater de frente mesmo, inclusive isso nas habilidades, algumas habilidades eu não vou comprar, porque eu não vou usar, a não ser na minha segunda, na segunda vez que eu jogar, se eu jogar uma segunda vez, que for para causar o caos total mesmo. Eu posso equipar as 6 shards, as 6 shards, ó, as 6 charms, os 6 amuletos, porque eu já fiz o upgrade máximo, então por isso que eu já posso equipar aqui. E isso daí não usei runas para equipar, eu usei dinheiro, viu? Só para, se o pessoal não viu o vídeo, você pode ver, porque está legal para caramba, está super completo aí o playthrough. Eu recomendo todo mundo ver desde o começo se não viu. Aqui vai ter 4 pessoas doentes, você pode matar eles, mas isso vai só aumentar o caos, não tem porquê. Aqui eu vou usar 4 dardos do sono. Já era. De longe dá meio, você fica meio desconfiado, você vai conseguir acertar, mas é só prestar um pouquinho de atenção e aí calcular mais ou menos, eles andam bem devagar até que é tranquilo. Balas e um outro item, comida. Estou com o HP cheio, quer dizer, eu perdi um pouquinho de HP na queda, na hora que eu matei o assassino lá. A velhinha vai estar aqui, porque a casa dela foi lacrada, não sei por qual motivo, mas aqui já tem a localização de um outro amuleto, de osso. Aqui tem um livro. O pessoal é só pausar devagarzinho, passando frame a frame aí, para poder ler tranquilo. Eu não vou ler e tal, porque a minha tradução às vezes não é 100%, não é perfeita, então às vezes pode atrapalhar, isso aí é aumentar o tempo de vídeo, então o pessoal pode ler, se quiser traduzir, pode traduzir também. Agora a gente vai atrás do objetivo secundário, tem mais um amuleto nessa área, mas a gente só vai ter acesso a esse amuleto se a gente fizer o objetivo secundário. Se você for tentar ir em uma cacetada só, você só consegue pegar esses dois que eu já peguei, e aí você vai lá e faz o resto do objetivo, mas você vai perder item. Impossible! Nunca viu o cara se teletransportar, meu filho? Você nunca viu o Dragon Ball então, né? Aqui é a área do segundo objetivo. É, mano, sou eu mesmo, fecha o cu para falar comigo. O loading está muito rápido, se alguém estiver jogando nos consoles, coloca aí no comentário se o loading está rápido para caramba também no console, ou se é no PC só. Aqui é uma área, agora, agora, né? É uma área neutra, mas antes não era, era daquela outra gangue. Mas como a gente venenou todo mundo, o pessoal deve ter morrido, então não tem mais o que se preocupar. Tem um amuleto aqui na esquerda, mas isso aqui é meio diferente para se pegar, tá vendo? Tem três pessoas doentes, e a gente precisaria de uma chave para abrir a outra porta. Mas tem uma coisa mais legal, mais fonsegada para fazer. Mais armadilha. Tem mais nada aqui? Tem que falar com o Slackjaw. Acho que é esse o nome dele. Bom, vocês nunca viram alguém se teletransportar, meu filho? Porra, vocês estão fracos, hein? Agora a gente vai atrás do objetivo secundário. Como eu quero fazer uma coisa 100%, você precisa fazer os objetivos secundários também para poder ter acesso a todos os itens. E aí, meu filho? Se olhando para você, eu diria que é um vilão. Estou traduzindo da minha forma, tá? Esse cara aqui vai pedir algumas coisas bem simples para a gente. Ele mandou um cara na... Como é o nome do cara? Agora eu não vou me lembrar. Naquela casa onde a gente fez aquele favor para aquela velhinha onde a gente foi pegar as runas. Ele mandou um cara lá para poder investigar algumas coisas. Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Ele está falando assim, eu acho que não tem ninguém que vale a pena ser morto por aqui, a não ser aqueles dois Pendletons. Pendletons é o irmão daquele cara que ajuda a gente no Pits Pub. Pelo menos até agora eu acho que ajuda. Os caras são ricos. São gêmeos. Ricos e estranhos. E agora ele vai pedir para a gente fazer o seguinte. Ir até a casa daquele médico, onde a gente pegou o veneno, né? As vísceras do rato para a velhinha. Investigar o que aconteceu com o amigo deles. Isso é a primeira parte da missão secundária. A segunda é bem mais engraçada, mas sem spoiler. O pessoal tem que assistir para ver o que vai acontecer. E aí não tem como acessar direto ao terceiro andar, porque o cara vai estar no terceiro andar, eles vão ter trancado a porta, a gente vai pelo segundo andar mesmo, depois é só subir. Mas quem fez a outra missão lá, que tinha muito mais cara, para enfrentar, vai tirar isso aqui de letra. Ele está falando da casa do Galvani, é o mesmo local. Você não precisa me explicar um dia não, cara. É lógico, ele explica-se, porque quem desenvolveu o jogo pode pensar, ah, se ele não fez as missões secundárias da velhinha, ele provavelmente não vai saber do que eles estão falando aqui, então é bom explicar. Agora, tudo isso vocês estão vendo lá, opcional, né? Entrar na casa do cara. Ah, consegui pegar ainda o Elixir aqui, o remédio. Já era. Presta atenção, hein, rapaziada. Tô de guarda aí, hein. O cara ainda mandou um shout-out bem, tipo, na hora que eu falei. Aqui tem a localização, você pode usar isso daqui, mas, olha, acho desnecessário. É mais fácil, é simplesmente usar o blink, cair aqui e pegar mais um blueprint. A gente vai ter acesso agora ao dardo incendiário. É para fazer miséria, né, cara? Mas eu não vou usar devido ao meu estilo de gameplay. E aí, se o cara tiver, se você tiver vendo esse vídeo e você gosta mesmo de fuder com todo mundo, tacar o terror, então você vai adorar o que esse dardo aí faz. Eu não sei se ele conta como dardo comum, mas se você fizer o upgrade máximo da besta, você vai poder carregar 30. Isso eu sei do dardo comum. Se esse dardo incendiário se encaixar nessa... Ah, aqui tem uma coisa legal que eu já vou falar. Se encaixar nessa classe, você vai ter 30 dardos incendiários. É uma boa. Bom, aqui, os caras, eles fugiram. Eu, no começo, quando eu fiquei, eu li sobre isso daqui, achei até que era algum bug. Mas não, na hora que a gente estiver voltando, vai estar aberto, eles estão se atacando, e aí a gente pode pegar um amuleto tranquilo. Caraca, de onde saíram esses ratos, mano? Tem mais um doente. Tem que tomar cuidado, galera. Eles tiram muito HP, pelo menos no Very Hard. No normal, deve tirar pouquinho. Eu vou passar igual uma bala. Não me veja. Agora a gente vai até a casa do Galvani de novo. Não. A gente está fazendo o correto, então a gente precisa ir lá mesmo. Para não deixar passar nada. Aí, mano, presta atenção nessa porta aí, cara. Fica com o cuda no bote, não, hein. Escritórios do Dr. Galvani. Tomar cuidado aqui. Vou fazer o mesmo caminho que eu já fiz trocentas vezes, né. Vou por cima. Porque o time que está ganhando não se mexe. Eu poderia inventar e tal. E por ali, mas olha lá. Tem carinha ali. E uma coisa diferente agora é que vai ter um cara na varanda. Então tem que prestar um pouquinho mais de atenção. É só você ver o vídeo aí, ó. E você vai passar com tranquilidade também. Isso aqui é para quem quer mesmo fazer o jogo 100%. Se não, o cara vai lá, faz o objetivo, pega a Emily e vem embora. Se não, ele faz essa forma que eu estou fazendo aqui. Ih, perdeu. Carregar o caralho. Fica aí, mano. Foda-se. O pessoal vai olhar para ele aí, eu quero que se foda também. Uma coisa é o pessoal te ver perto do corpo. Outra coisa é eles acharem o corpo, né. Eles vão procurar, mas eles não sabem que é você. Então você não vai ter aquele problema deles soarem o alarme, né. Na hora que você encerra a missão, aparece. Seu alarme foi soado. É soado o nome mais correto? Acho que é. Tem dois caras aqui, mas você não precisa nem se preocupar com eles, não agora. Eles vão se movimentar. Os do andar de cima você vai precisar mesmo apagar. Bom, em todo caso, esses daqui são vilões, então você não precisa fazer mata-leão ou o dardo do sono. O que eu estou fazendo aqui é só, sei lá, meu estilo mesmo de jogo. Vou olhar na fechadura. Ele vai vir aqui e vai parar, como todos os outros guardas, né. Isso. Agora, vira de costas, meu filho. Engraçado que parece que ele está olhando direitinho no buraco da fechadura, né. Isso, gênio. Animal de teta. Acabou. Meu, eu esperava mais desses carinhas para reconhecer que tem alguém no local. Estando no Very Hard, eu esperava bem mais. Muito, muito mais. Até que está tranquilo para fazer. Não sei se porque eu estou muito ligeiro nisso aqui. Mas eu acredito que está tranquilo para fazer os objetivos. Eu vou fazer a volta pelos fundos ali, porque tem dois caras do lado do... Aquilo ali é um informante do Slackjaw. Ele está morto. A gente tem que pegar um audiolog que está do lado dele. Aquele item eu não peguei até agora porque estou sempre cheio, né. E esses daqui eu vou mandar para o colo do capeta mesmo. Mais dez moedinhas de ouro que valem mais do que dinheiro. Bom, tem... Acho que dá para... Eu vou atirar em um. Aí, perfeito. Se afasta um pouco. Aí, caralho. De repente tem que ficar dos dois ali. Quer dizer, um se afastado. Não, apertei o botão. Cancela. Vou colocar para dormir. Mas como é vilão, você pode usar os dardos comuns. Olha como é que o cara ficou. O outro está de costas. Você pode usar o blink, né. E ir para trás do cara. Ah, você me viu porque eu deixei você me ver, cara. Vai vir aqui? Não. Ué, acertei o cara. Correu. Porra, pensei que eu ia errar mais um. E é engraçado que o dardo do sono, ele é bem mais efetivo. A gente só precisa de um para derrubar o cara. E às vezes o outro dardo, que é para matar o cara, mesmo, a gente precisa usar vários. Vai saber, né. Mais um texto. O pessoal pode pausar. Teve gente falando que eu esqueci alguma coisa. Eu não acredito que eu tenha esquecido, mas eu vou até verificar. Na área da última missão, na área onde os guardas estão brigando. O cara falou que tinha acesso a um cofre, alguma coisa assim. Mas como eu disse, o cofre é uma coisa extra que eu trago. Tem todas as combinações. Mas, pensei que não dá para sair para aqui. Vai dar. Se eu deixei... Então, minha intenção não é trazer dos cofres em si também. São todos os itens. São todos os itens coletáveis. Mas se eu puder trazer uma coisa ainda mais, como um dos cofres, aí sim eu vou trazer as combinações. Não me veja. Se você estiver jogando e achar que o meu blink está muito longe, está muito longo, o pessoal tem que prestar atenção que eu já fiz o upgrade para o level 2 do blink. Então, eu consigo fazer a mitralha transportar um pouquinho mais longe do que de quando você começa, né? É, meu filho, eu quero entrar aí. Cala a boca, mano. Vocês estão fazendo fofoca aí, rapaz? Agora a gente vai entregar o audiolog para o cara. Ele vai saber que ele morreu. E aí ele vai pedir a segunda missão. Aqui tem mais um livro. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Ah, só esse daqui. O resto é para comer, mas eu não perdi mais HP. Pãozinho, mais uma nota. Conversar com ele. Ele vai pedir a segunda missão para a gente. Aqui são as pistas da... Todas as pistas sobre a missão, mas eu acho que não mudou mais nada. Aqui estão só as últimas palavras. Não, não é não, cara. Você mandou ir atrás do quê? Pedir uma pizza? Esse texto aqui, o cara vai relatar que ele foi até o local lá dos Galvani e que vai falar sobre quem está por trás de algumas coisas. E na hora que ele vai falar, vocês vão ver o que vai acontecer. Os caras dele vão ser surpreendidos e os bandidos, né? O City Watch, os inspetores, eles vão matar o cara. Ele está falando que, tipo, de primeira ele não acreditou. Ele queria ter certeza. Aí ele... Na hora que ele ia falar alguma coisa, aí, ó... Ele é atacado. Ele morreu, meu filho. E agora ele vai pedir a segunda... O segundo... Agora é a segunda parte da missão secundária dele que consiste no seguinte. Lá no... No bordel que a gente vai para resgatar a Emily, segunda nota, a Emily está naquele local. Vai ter um cara que vai... Ele gosta de um tipo de perversão, né? Gosta de uma sacanagem um pouquinho diferente. O cara é sadomasoquista. Masoquista, né? Melhor dizer masoquista. Sadomasoquista seria com algumas coisas sexuais a mais, né? Então vamos dizer só masoquista mesmo, vai. Que gosta de tomar choque. E aí a gente tem que entrar nessa sala onde esse cara toma choque, começar a dar choque nele e depois pedir para ele a combinação do cofre. Combinação essa que eu não precisaria... Tipo, aqui, ó... Eu já poderia falar para ele, mas não tem como a gente simplesmente falar. Eu já sei a combinação, porque eu já li. E esse cofre é um dos cofres que a combinação varia. Mas eu acredito que dessa vez a combinação vai ser um, três, oito. Isso porque eu já li, tá, galera? Então, se eu pudesse já pular essa parte e falar para o cara qual é a combinação... Então ele pede isso, que a gente fale a combinação do cofre para ele. E os dois irmãos Pendletons, ele vai se livrar dos dois sem matar os dois. E aí ele fala... Teve a opção ali da gente escolher, né? Eu não me importo de ter minhas mãos sujas com sujeira, não me importo de sujar minhas mãos. Ou então eu gostaria de ouvir. Acho que é isso que ele fala. E para você conseguir todos os itens, você precisa mesmo fazer essa parte aqui. A gente vai ter que ir... Deixa eu ver... É, é isso mesmo. E aí, tipo, o irmão daquele cara... Tipo, a gente não vai matar o cara, eles vão ficar vivos. Já já eu falo para vocês o que ele vai fazer para sumir com os caras sem matar, mas por enquanto sem spoiler. Vamos bem na moralzinha. Não tem por que ter pressa. Se bem que eu já estou... Estou aqui muito rápido para me mexer com o curvo. Esse jogo, quanto mais você joga, mais rápido você fica. Você tem uma hora que você... Mal está vendo onde você está indo, mas... Pelo menos você não erra mais com besteira. Ô caralho, só porque eu estou falando que eu estou aprendendo o bagulho eu já estou... Eu estou conseguindo mal subir na parede ali. Eu vou fazer o mesmo caminho da missão passada porque a gente vai precisar de uma chave que está por aqui. Deixa eu recuperar minha mana com muita calma. Não tem por que ter pressa. E isso. Está vendo? Eu não consigo perder HP com os carinhas. Eu perco HP no alambrado, na lança. Aqui você usa a habilidade para você ver através das paredes. tem uma mulher falando que precisa manter alguns itens, manter alguns itens que é para as crianças dela. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu vou... Esse aqui eu vou usar dardo comum mesmo. Acho que eu não vou nem esperar ela explicar para o cara. Olha lá, está vendo? É para minhas crianças e tal. Ninguém vai fazer mal para a moça, não. Acabou? Acabou? Está viva ainda esse desgraçado? Já era. Obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada. Ela vai nos dar a chave. Como você pode me agradecer? Se não tem nada, deixa eu ver uma coisa. É, você está fraquinha, hein, minha filha? Bom, aqui é simples. Ela vai dar a chave para a gente de um local que a gente precisa para... Não sei se a gente ia precisar da chave em si, se não tem como entrar lá. Mas eu acho que o mais correto é mesmo conseguir a chave. De qualquer forma, ou os guardas iam matar ela e a gente pegava a chave depois, ou será que eles iam pegar a chave? Isso eu já não tenho certeza. Eu acho melhor você fazer dessa forma aqui que foi a forma que eu aprendi. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que é só para fuder. Isso daqui ninguém precisa fazer, não. Isso daqui é só para fuder os guardas da cidade mesmo. Quer ver? Vou usar a minha... aquele item para reverter as máquinas a nosso favor. Criança, não faça isso em casa. olha que pandemônio vai virar isso aqui. Agora, todos os guardas, ela vai encarar todos os guardas como vilão, que ela está programada para enfrentar a civil. E aí, todos os guardas, ou doentes, eu tenho que lembrar o que é. Ela vai matar todos os guardas para a gente. Isso daqui, o bom disso daqui, que isso não vai afetar o caos. a gente vai conseguir encerrar a missão com o caos e o caos ainda vai estar baixo. Então, isso daqui é uma maravilha. Porque se a gente matasse a quantidade de guarda, provavelmente a gente não ia mais conseguir o low caos level. Já está diferente. Aqui, como a gente... Que nojo, rapaz. Sai para lá. Aquela arminha ali é potente. Como a gente fez a missão secundária para o cara, ele nos deu uma chave para a gente ter um acesso ao ter uma vantagem ao acessar o bordel, né? E juntamente com isso, acessa uma runa. Runa é um bono enxerme. Aqui, um amuleto. Se você não faz essa missão secundária, esse amuleto aqui já era. Então, por isso que eu digo, galera, vamos fazer todas as missões. Caralho, quantidade de rato. Pensei que ia morrer ali. Morrer seria um exagero, mas pensei que ia perder HP. E agora? É só sair aqui. Aqui a gente vai ter acesso à parte de cima do bordel. A diferença de você acessar, fazer essas missões para poder acessar por cima, acho que a única coisa que vai ser tipo, ah, vai te ajudar é que você vai ter o acesso por cima mesmo. Você vai ter uma visão melhor. E se você não fizer essas missões, você não ia ter aquele amuleto, acesso àquele amuleto. e se ele estaria vindo por baixo. Então, mas eu acho que é só isso mesmo. Mesmo assim, só pelo fato de me dar um acesso a um acesso diferente, uma coisinha diferente. E o acesso ao amuleto já acho que vale a pena. Aqui já tem uma runa. Eu só vou equipar as runas nos poderes na hora que eu acabar a missão e tiver no round Pits Pub de novo. Na missão, eu não vou fazer nenhum upgrade, tá? Agora vamos atrás do segundo item. Tem que prestar bastante atenção que tem bastante item nessa área. bastante triaspas, né? Tem runa e amuleto. Só isso. Aquele cara ali já vai... Se eu não vou matar, só vou dar um mata ali, prestar atenção que ele... Olha lá. Rapidinho que ele fica de frente aí pode atrapalhar. Aqui não tem tem pular, porque se você pular ele vai ouvir barulho e vai virar de frente. então usa o blink pra trás do cara e você apaga o cara. Coloca ele no canto, mas eu acredito que aqui não vai... Ah, ainda fiz barulho. Alguém ouviu alguma coisa. Todo caso, é só vir pra cá, ó. Não vai ter mais problema. Aqui vai estar marcando os objetivos, mas vocês podem ignorar. Aquela velhinha que está ali embaixo é a mulher que tem a chave mestra, mas eu não vou pegar isso agora. Eu vou atrás dos itens primeiro e depois eu vou atrás da Emily. E depois eu vou atrás da chave pra pegar o último amuleto e depois sair dessa área com tudo pego. Não precisa ninguém se precipitar em fazer nada. A não ser que, como eu digo sempre, teu estilo seja outro. Você vai entrar atirando em todo mundo, tocando o puteiro, aí vai do estilo da preferência de cada um. Sei lá, cara, mas eu acho que se fosse pra jogar desse jeito, atirando em todo mundo, eu ia jogar um jogo de FPS. Se esse jogo aqui é um jogo furtivo, o jogo pessoal, pô, jogo stealth, que não sei o que, que já não tem muito, eu vou jogar de qual maneira? Eu vou ser furtivo, né? Aqui é meio arriscado, mas vocês podem fazer isso aqui tranquilo, ó. Você só espera esse daqui e ir pra lá. Aí vai ter dois guardas, um vai pra área de cá e o outro vai pra lá. A porta vai fechar, você já pega o item aqui, ó. Ninguém vai te ver. Vai ter duas pessoas aqui, as duas vão estar dormindo, e aqui você já desmonta ele. Aqui vai ser a nossa saída pra pegar a Emily. O pessoal faz isso por dentro, mas eu vou fazer por fora. Isso aí é só por estilo. Isso aí você pode fazer da maneira que você preferir. que eles não vão acordar, ó. Sei lá o que essas porra tomaram, fumaram um dedão de gorila no mínimo. Agora a gente vai atrás, deixa eu ver. Acho que agora eu vou atrás dos números, a gente vai lá torturar o cara. Até o começo, tipo, no começo ele não é uma tortura, né? Ele gosta desses negócios de tomar choque. Mas depois ele já vai sacar rapidinho. Isso aqui, ó, pra não ter muita enrolação, você já chega, já chega, já liga, já puxa aquela alavanquinha ali pra ele já tomar um choque. Ele vai falando um tipo de sacanagem ali, mas... acho que não é nada que valha muito a pena. Ele tá falando da vida dele, né? Ele falando que... É tipo que negócio, eu fui mal, você tá certo em fazer isso? Tá pensando que é uma das mulheres do zoo, não. Tem que fazer isso algumas vezes até que apareça a opção da gente pedir, falar pra ele, passar pra gente a... combinação do cofre, que varia. É... um 38 e um outro número, mas eu acredito que vai ser um 38 aqui também. Retribution é a palavra que ele falou. Quando eu falar essa palavra, você para com os choques. A gente não vai parar até que ele fale, né? Cala a boca, cara. Você tá fudido, rapaz. Vai, mano. Não dá pra usar ainda. Aê. Aí vocês estão vendo que corta pra isso aqui. Quem é? O que você quer? Aqui, eu quero a combinação do seu cofre. Vai, fala logo. Aí, um 38. Deixa eu ver. Exatamente o que eu tava falando e que tá notado aqui que eu li. Um 38. Mas isso aqui pode mudar, tá? Não vai indo direto no cofre, não, que vai que você não... Tomou um choque de graça. Vai que não seja a mesma coisa. Aí lá. Agora a combinação é um 38. A gente tem que devolver essa combinação lá pro Slackjaw. Não se engane. Aqui tem a runa e tem um outro amuleto. Tem vários objetivos no mapa aqui. Esses dois objetivos mais em negrito, digamos assim, é onde tá os dois caras, né? Os dois irmãos que a gente tem que matar. Mas não façam isso. Você deixa os dois vivos, vai lá resgatar a Emily. Depois a gente vai pegar a chave e pegar o último amuleto dessa área. Ah, tem uma runa que eu vou pegar do lado do quarto da Emily. E aí a gente volta lá pro Slackjaw. Fala pra ele a combinação. Ou a gente vai pular isso? Pera aí, a gente já... Deixa eu ver. É que eu li, né, galera? Não tem como eu lembrar tudo de cabeça. Assim, é complicado. Ele vai chegar a ver a gente, mas é muito rápido. Não vai dar tempo dele vir pra cima. Aqui tem uma putinha. Tomem cuidado. Já era. Ainda bem que essas minas não estão peladas. Senão esse vídeo ia ter que ser todo borrado. Não ia poder colocar esse tipo de conteúdo no YouTube. Uma piadinha infame, né? A gente não pode colocar no 10, porque se a gente bota no 10, eles botam no nosso. Só pra não deixar sem fazer uma piadinha. Mais item. Um pra comer, mas o HP tava... Ah, valeu, porque acho que não tava cheio, né? Aqui tem mais item. eu pulei a do meio porque eu sei que a Emily vai tá ali. Ela não vai nos reconhecer porque a gente vai tá com a máscara. Ele vai ter que tirar a máscara. Mas isso é só... É só contextual, tal. Mostrando aquele... Aquele resgate e tudo mais. Vambora, minha filha. Quem é você? Por que você está vestindo essa máscara? Aí ele vai tirar pra ela reconhecer. Provavelmente ela não ia com alguém que usa uma máscara daquela ali. Não, não é ele, não. Você tá sempre usando uma máscara. Você tá usando essa máscara pra ficar se esgueirando por aí, né, cara? Eles me contaram que você tinha perdido a cabeça na prisão. Morto igual a minha mãe. Isso já faz bastante tempo. Mas você não tá morto, então a gente pode ir. Eu tenho um plano. Ela quase fugiu duas vezes. Tem uma porta especial pra pessoas especiais. E se alguém tentar parar a gente, a gente pode... O corvo, né? Ela tá falando assim, você pode enfrentá-los. Basicamente é isso. Tradução feita por mim o mais simples possível pra deixar todo mundo entendendo a história. Aqui tem que prestar atenção porque vai que você vai na onda dessa menina e se pirulita, você vai ter que procurar a chave de qualquer forma. Mas aqui, ó, tem um amuleto. E aí, se você tentar pegar a chave daquela mulher naquela hora, pode ser que você tenha problema e tal. Lógico, se você gosta de encrenca, não tem problema. Eu vou apagar ela só por apagar mesmo. Ela não vai contar porque a gente... Como a gente não tá matando, a gente só tá derrubando ela pra pegar a chave. Aqui, ó, se você ir pegando a chave você vai ter acesso a várias portas. Mas eu nem preciso pegar aqueles itens. Eu já tô com tudo no máximo. Mais um texto. Então, se o cara passar direto aqui, vai ter que procurar a chave de qualquer forma. E aí ele esquece de subir um andar e pegar o último item da área. Isso é complicado. Tem que prestar bastante atenção porque você acaba prestando atenção em outra e você deixa passar o item. Pensei que dava pra pegar aquela pintura ali. Mais 20 moedinhas de ouro. Mais 20 moedas, não tá dizendo que é moeda de ouro. Mais moedinha. Mais uma caixinha. Acho que é uma caixinha aquilo ali. Mas sempre dá 100 de moeda. A maioria das vezes dá 100 de moeda. Então vale a pena. Agora a gente já resgatou a Emily. Tomem cuidado com o banheiro das moças aqui, ali ó. Ali tem o banheiro das moças e se elas tiveram elas vão gritar e vai vir guarda correndo. Aqui ela vai falar que a gente precisa da chave, mas adivinha só minha filha, já tem a chave. Meu, mais mastigadinho, mais bem feito que isso daqui, cara, impossível. Você entendeu? É o mínimo de risco possível, o mais completo possível. Eu acho que melhor que isso daqui é praticamente impossível. lembrando, eu tô fazendo dessa forma porque eu vou zerar com o low caos, baixo nível de caos. Se você tiver matando todo mundo, quando você zerar, você vai encerrar como o alto nível de caos. Você vai do gosto, você que sabe. Esse é só o meu estilo de jogo. Como eu já disse várias e várias vezes, não vou ficar falando toda vez a mesma coisa. caralho, tá sem quanto o dardo do sono lá no outro velhinho é 30, porra. Caralho, já podia matar esse velhinho aqui. Mas eu acho que na próxima missão a gente vai ter acesso, então tem que prestar atenção que talvez ele tenha algum blueprint com ele. Isso já é dedução minha, não tenho certeza. Agora vamos lá falar a combinação pro cara. E aí, uma coisa que é estranha, né, porque a gente vai falar a combinação. Eita porra. Matei, pensei que eu tinha matado o cara pulando nele. A gente vai falar a combinação pro cara e ainda assim a gente vai lá na casa. A gente vai abrir o cofre, onde vai ter mais uma runa. Acho que é isso. E, sei lá, então pra que a gente tá falando se a gente vai limpar o cofre do cara, né, se ele quer saber. Porque ele fala assim, eu quero saber a combinação porque tem muita coisa que possa me interessar. Ele tá falando, você me trouxe os números. Aqui eu posso pular e eu já vou explicar pra vocês o que ele vai fazer. Ele vai, ele ia contar ali, já vou poupar uns 30 segundos, um minuto de vídeo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai simplesmente cortar a língua dos dois e eles são proprietários de umas minas de pedra. E colocar os dois pra trabalhar numa mina de pedra e eles não seriam mais reconhecidos pra eles verem o quanto é bom o que eles fazem. Basicamente é isso. Você não precisa nem ir atrás de mais do que isso que é o mais importante eu já tô falando pro pessoal. Eu ouviu alguma coisa, cara. Só porque eu corri aqui me detectaram? Bosta. Aqui, ó, vocês tão vendo, né, já tá falando aqui, ó, volte para o Samuel. Ele já vai tá no barco com a menina. Você não vai fazer isso, né, galera? Ainda falta item pra caramba e todas as pinturas. São três pinturas. Não me vejo, hein? Ih, cara, que merda, cara. Parece que tá bêbado. Não me vejo. Agora a gente vai ter a chave, mas o foda é que não aparece no nosso log. Então a gente pode se perder e pode acabar esquecendo e aí você não vai conseguir mais 100%. No primeiro andar só tem item, tá? Não tem nada importante no primeiro andar a não ser a chave, mas a gente já tem a chave. Por isso que eu acredito que tenha mais alguma forma de entrar nessa casa. A gente não precisaria salvar aquela menina. Mas, sei lá, cara. Esse daqui, como eu disse, é a melhor maneira possível. Mais tranquila, digamos assim. Não quebre essa porta da direita porque tem rato pra caramba e não tem item nenhum, só tem rato. Tem dois inimigos aqui e eles estão olhando pra uma das pinturas que a gente tem que pegar. aqui vai ser faca na caveira, acho que é a melhor coisa que eu tenho pra fazer mesmo. Eles vão conversar. Como todos os outros NPCs aqui, eles conversam e depois eles dispersam. Vai um pra cada lado, olha lá. Aí você aproveita essa hora pra matar um de cada vez. Olha lá, tá vindo. porque mesmo que você seja muito rápido, na hora que você atira em um, o outro vê, ele já grita. Tem dois ali em cima. Aí já vem todo mundo pra cima. Ele vai vir pra cá e vai ficar de costa. Mais clichê ainda. Aqui você poderia usar o mata-leão, mas, sei lá, tô quase não usando os dardos aqui. Custa nada. Vai me ver, ó. Quer ver? Se ele me ver, então foda-se também, vai dar na mesma. Tô numa posição bem mais favorável. Tá tranquilo até. Ah, não me viu porque eu errei o tiro. Quer dizer, me viu porque eu errei. Quer dizer, ele não me viu ainda. Mas ele já alertou os outros. Agora os dois vão vir pra cima de mim. É foda, né? Porque os caras não te viram. Só pelo fato de você ter errado, como eles estão alerta, eles vão vir pra cima. É foda. O cara perdeu a cabeça. Isso foi na cagada, hein? Eu não mirei na cabeça do cara. Mais moedinhas, mas nem vale a pena cinco moedinhas só. aqui o primeiro quadro. 300 moedas. Agora vamos pro segundo. O segundo é um pouquinho mais complicado. São dois carinhas também, mas o problema é na volta. Se bem que eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Mais uma nota. Mais poção de man... Não, é o TAB. Disfarça. Aqui a gente pega o segundo quadro. Mais uma notinha. Espero que dê tempo do pessoal pausar. Aqui é um... Três... vai ter esse... Como se diz? Esse vaso que vale um dinheirinho também. E agora vai ter cinco inimigos, se eu não me engano, aqui na parte de baixo. Aí como você pegou a chave, você vem por aqui, abre a porta e já vai ter acesso. Agora é só a gente ir até o barco e encerrar a missão. A única coisa, como eu já disse, que não vai estar completo é a quantidade de ouro. Devido ao meu estilo de jogo, que eu estou deixando um monte de gente viva aí. Não só viva, mas a maioria eu não mato mesmo. Eu só faço eles desmaiarem. Olha, ainda me viu ali. Mas é que... Uma dica legal é mesmo que quando eles te veem, você tem mais ou menos um segundo para fugir mesmo da visão deles. Acho que o melhor é por aqui, né? Que mesmo ele... Tipo, ficou vermelho. Quer dizer, ele te viu. Mas você tem um tempinho para fugir. Aí daí ele fala Ah, deve ter visto um gato. Ah, deve ter sido um rato. Sempre alguma frasezinha escrota. Acho que o melhor é... Acho que eu vou por aqui. Acho que é o mais fácil. Já vai estar tranquilo. Já está... Já é uma área neutra. É, aqui agora é tranquilo. Então é isso aí, galera. Pô, puta trabalhando. Não preciso nem falar para vocês, né? Não esquece aí do like. Não esquece do favorito para ajudar na divulgação, ajudar aí o canal a crescer. É uma contribuição do caralho que vocês fazem cada like, cada favorito. Tenho que reconhecer que o pessoal aumentou bastante a quantidade de like. Então, meu, muito obrigado. Não esquece de continuar me ajudando. Aí, meu filho. Eu sou foda, hein? Fala a verdade. Ele está falando que ele nem acredita nos seus velhos olhos. Então, também não, meu filho. Também não. Agora vamos levar a Emily de volta. E no finzinho aqui, vocês estão vendo. Você pode pausar, mas todos os itens foram encontrados. só as moedas que eu não totalizei, que seriam 4.000 e eu consegui 1.000 só, 1.700. Low level, vocês estão vendo ali, ó, o overall chaos low e as duas ações especiais que são referentes às minhas sidequests. Então, é isso aí, galera. Um abraço para todo mundo. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo completo. 110% e eu fui.